Olá, meus queridos amigos, hoje o Conta Pra Mim traz um assunto muito interessante relacionado à nossa saúde e hoje eu convidei a nutricionista, a doutora querida Tainá de Epes, que nasceu em Itaguaí, no Rio de Janeiro, que atua no recreio, na barra e Itaguaí também. E olha só, hoje eu trouxe uma especialista em nutrição integrativa. Doutora Tainá, seja bem-vinda ao Conta Pra Mim e conta pra gente por que essa especialização, onde é que você foi buscar essa especialização? Então, Melissa, eu estou muito feliz de estar fazendo parte da Conta Pra Mim. Eu amo todos os vídeos desse canal e é muito legal vir falar pra vocês sobre a nutrição integrativa, que é uma área que não é muito conhecida ainda. Mas a nutrição integrativa nada mais é do que um olhar holístico, né? Fora do convencional, um olhar integrativo, olhar o indivíduo como um todo. Não olhar só pra aquela doença que ele está apresentando, com sobrepeso, obesidade, mas olhar o porquê ele chegou nesse estado, né? Então a gente avalia aí principalmente um agro de inflamação por meio da alimentação e também, né? Alimentação secundária, que a gente chama alimentação do prato, mas principalmente a alimentação primária. E aí a gente entra no âmbito de relacionamento, espiritualidade, de ambiente doméstico, tudo isso que nutre também a nossa alma, a gente sabe disso, né? Além da alimentação do prato. Então isso que é a nutrição integrativa, é isso que eu acredito e é isso que eu passo pra frente e tenho ensinado muitas pessoas. Eu fico muito feliz por isso. Que legal! E eu quero começar com a pergunta. Se a pessoa deseja se tornar vegetariana, ela emagrece? É mito ou é verdade? Conta isso aí pra gente! Olha, essa pergunta eu recebo demais e eu recebo muita gente querendo se tornar vegetariana justamente pelo fato de achar que vai emagrecer, que vai perder peso. Que a dieta vegetariana, ela é uma estratégia nutricional pra perder peso. Gente, isso é mito! Não é, não existe um alimento específico, uma dieta específica que engorda e emagrece. As dietas no ano todo, elas trabalham o déficit calórico. O que que é isso? A gente consumir menos calorias que a gente gasta, a gente vai estar perdendo peso. A gente pode perder peso, perder gordura. Então a gente emagrece dessa forma. Não é com um alimento específico, com carboidrato, com proteína. Não é assim que a gente pensa. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala de um alimento, a gente fala de quantidade nutricional, de qualidade nutricional. E hoje a gente já fala até do quanto a gente come que influencia muito, né? O equilíbrio do ciclo é um alimento que está de ano. Então tudo isso influencia. Não seria só o vegetarianismo por comer mais folhas, por comer mais frutas. Até porque muita gente que vira vegetariana, eu acho que você já deve ter esbarrado com essas pessoas, né? Vira vegetariana, mas não tem o hábito de consumir mais frutas, consumir legumes ou não gosta desses alimentos e acaba ficando na batata frita, na massa, na pizza. Porque é vegetariano, né? Querendo ou não, usar o alimento vegetariano, limpadão, assado, tudo isso, mas são muito calóricos. Então não é uma regra que se virar vegetariano vai emagrecer, mas a gente tem que pensar em quantidade nutricional. Quanto mais calorias a gente come e não gastar por calorias, aí sim a gente gorda. Tá bom? Tá certo. E aí a pessoa diz assim, tá, então eu vou reduzir o alimento de origem animal e vou comer mais carboidrato e isso vai me engordar na seta. É isso mesmo que acontece? Não é isso que acontece. Como a gente falou, não é o carboidrato que vai te engordar. O carboidrato, ele é a nossa fonte primária de energia. Então a gente precisa muito do carboidrato para a sobrevivência, para se sentir com o melhor estado de bem-estar possível. Por isso que muitas vezes as pessoas que viram vegetarianas também, elas relatam uma melhora de bem-estar, uma melhora de bom humor, né? Tudo isso está relacionado com a ingesta de carboidrato. E é muito legal porque quando esses carboidratos, eles são carboidratos complexos. Esse é isso, carboidratos mais naturais, digamos assim, dentro de batatas, de raízes, de leguminosas. Então tudo isso faz a gente se sentir de fato melhor porque tem muito micronutriente envolvido ali. É diferente da gente comer um carboidrato de um pacotinho de mercado, de biscoito recheado, que são carboidratos que não seriam tão saudáveis e não fariam a gente se sentir tão bem assim. Então o carboidrato que engorda, digamos assim, seriam esses industrializados. Não carboidratos naturais, de forma equilibrada, equilibrando todos os outros macronutrientes e logicamente a quantidade nutricional durante o dia, para não exceder a quantidade de calor que a gente gasta. Aí estaríamos engordando. Entendeu? Tá certo. Então nada de refinados aí no prato, né? Tudo a gente consome... A gente consome muita batata e ame. Tá dando um belezinho. Mas é aquela frase que a gente fala, desembale menos e descaste mais. Isso é a frase de estudo. É verdade. Não pode ter preguiça na cozinha. A verdade é essa, né? Nada de preguiça. É verdade. Agora uma outra pergunta que é muito interessante é, se ser vegetariano é tão bom, por que a gente precisa suplementar B12? Será que é só vegetariano e vegano que precisa de suplementar B12? O que seria esse suplemento de B12? Como que seria? Em que condição que teria que suplementar? Que pergunta, né? Muita gente pergunta realmente isso. Por que que vegetarianismo é bom e eu tenho que suplementar? Mas acontece que não só vegetarianos precisam suplementar a B12. Onívoros, né? Que um consome carne também pode ter deficiência de B12. Isso acontece porque a deficiência de B12, ela não tá relacionada só a uma falta de ingesta pela dieta. Tem vários outros fatores que podem levar à deficiência de B12. Por exemplo, a B12, ela é mais absorvida no estômago. Então no estômago a gente tem um... algo que se chama fator intrínseco. Ele se liga à vitamina B12 e ajuda na absorção. Se a gente falta esse fator intrínseco no estômago, já pode ser um fator que vai precisar de suplementar vitamina B12. Se essa pessoa costuma consumir muito antiácido e aquele estômago tá com um pH muito intrínseco, ela também pode precisar suplementar vitamina B12. Se você tem presença de parasitose, por exemplo, ela pode precisar suplementar vitamina B12. Em casos de cirurgia bariátrica, cirurgia de intestino também, pode ser necessário suplementar B12. Então tem muita coisa envolvida que não é só a gente consumir carne ou não que vai determinar se a gente precisa de B12, suplementar B12 ou não. Eu ouvi dizer também que quando a pessoa, agora na nossa era, que a gente utiliza muito, muito, muito o celular, a luz, fica até tarde acordado muitas vezes, que o nosso cérebro, o nosso corpo acaba utilizando e gastando muito mais a B12 do que antigamente. Por isso, muitas pessoas, mesmo comendo alimentos de origem animal, elas precisam repor essa B12. Você já o ouviu falar sobre isso? É isso mesmo que acontece? É, então, o que acontece é que a B12 está muito presente em várias reações metabólicas. Então, se a gente está estressando mais no nosso corpo, seja pela falta de sono, seja pelo excesso de celular, de luz, por exemplo, no celular mesmo, então isso tudo gera um estresse no nosso corpo, uma desregulação do ciclo fisicardiano, que acaba por você apresentar várias vitaminas liberais. Uhum. Então, como é que a gente descobre, como é que nosso querido telespectador aí, nosso internauta, descobre se ele precisa suplementar ou não, Tainá? Então, a gente consegue ver isso facilmente pelo exame de sangue, né? Mas é muito interessante a gente levantar a questão de que a faixa ótima de vitamina B12 no nosso sangue, quando você pega o seu exame de sangue e dá uma olhada, a faixa ótima vai de 180, 200 até 980, dependendo de laboratório para laboratório, né? Então, se o seu nível sanguíneo ali está em 300, por exemplo, vamos supor, vamos supor, isso está muito distante do 980, percebe? Mas ainda está dentro da faixa ótima. E você já pode estar apresentando sintomas de falta de energia, fadiga, cansaço, tudo isso é um indicativo também físico, né? De que você pode já estar com falta de vitamina B12, mesmo estando na faixa ótima. Eu, na minha prática clínica, eu já gosto de suplementar quando o nível está abaixo de 490, mais ou menos. Eu já gosto de suplementar e a pessoa já está relatando esses sintomas de cansaço, de fadiga e quando suplementa, mesmo dentro da faixa ótima, dá uma melhora e a gente sente que também está muito melhor. Então, é muito importante a gente atentar para isso também e no profissional para ele avaliar isso pelo ser e adequar as doses individualizadas. Ok. Então, se você aí está com um pouquinho de falta de disposição para fazer as coisas que você mais gosta, vai consultar uma nutricionista, vai consultar e fazer um exame de sangue e, de repente, medir esse nível de B12 vai ser importante para você, tá bom? Doutora Tainá, eu queria que você deixasse os seus contatos aqui para o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho também, o seu Instagram. Enfim, fala para o pessoal aqui. Olha, gente, vai ser um prazer receber vocês lá. A minha plataforma de comunicação maior, assim, é o Instagram. É NutriSignacF, T-H-A-Y-N-A-G-F. E lá a gente conversa não só sobre vegetarianismo, mas sobre vários outros assuntos. Vai ser um grande prazer receber todo mundo lá. E lá já tem um link que vai para outros fãs de comunicação, inclusive o WhatsApp também, tá bom? Então, siga, Nutri Tainá de Apps e aproveite e veja também os detalhes ali, as dicas que ela tem dado no Instagram dela também, tá bom? Se quiser mais, já dá uma consulta via WhatsApp. Agora pode, né? É verdade. Tem acontecido muito, muito. E tem sido muito legal. Tá certo. Então, até a próxima. Obrigada pela oportunidade de poder te entrevistar aqui no Conta Pra Mim. E a gente conversa um pouquinho mais na próxima oportunidade. Com certeza. Foi um prazer, Melissa. Um beijo grande pra você. Obrigada, querida. E o Conta Pra Mim fica por aqui. Acho que foi muito interessante poder aprender um pouquinho mais sobre nutrição. Enfim, dietas, diferentes tipos de dietas, questão da B12. E se você quiser mais conteúdo em relação a isso, em relação à sua saúde, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. E a gente se vê no próximo Conta Pra Mim. Até mais! E aí